Bom dia a todas e todos, buenos dias a todos. Sou Kelly Ludkiewicz Alves, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia e dou as boas-vindas ao primeiro seminário da Rede Ibero-Americana de História da Educação em Ciências, a Rede EC, evento que foi organizado em colaboração com a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e que é uma honra e uma alegria sediarmos em nossa universidade. Convido para compor a mesa de abertura o professor Roberto Sidney Macedo, diretor da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. Convido também o professor César Lero, vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação PPGF a sede e a professora Maria Gabriela Maioni do Museu de Farmacobotânica da Universidade de Buenos Aires e integrante da Rede EC. Para dar início à abertura do seminário, passo então a palavra ao diretor da Faculdade de Educação, professor Roberto Sidney Macedo, a quem agradecemos pela presença. Bom dia a todos, todas e todes. Quero abraçar aqui a colega coordenadora desse evento, professora Kelly Ludwig Kiewicz, professor César Lero, meu abraço, representando o nosso PPG, professora Maria Gabriela, o nosso abraço também. Quero saudar em nome da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, esse primeiro seminário interamericano de História da Educação em Ciências. Quero realçar a importância desse seminário no cenário educacional e histórico do nosso país, do nosso continente, eu diria mesmo do mundo, na medida em que inconteste a importância de eventos como esse, não só vivificando a nossa faculdade de educação, depois de um período de pandemia difícil, ansioso, angustiante para nós, e também atravessando esse momento político que nos deixa apreensivos toda vez que acordamos, toda vez que dormimos. Quanto à importância do evento, nós temos que ressaltar que o ataque à ciência e o gosto sordido pela desinformação faz com que as nossas ações, um evento como esse, vinculado à História da Educação em Ciências, tenha um realce, tenha um destaque, eu repito, inconteste. Apesar da coordenadora, a professora Kelly, nossa professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, caro vice-coordenador do nosso PPGE, apresenta a professora Gabriela Mayoni, quero realçar que nas minhas leituras epistemológicas, quando me debruçava, muito mais do que hoje, as obras de Edgar Morin, as obras de Michel Serre, as obras de Henri Atlan, as obras de Ilia Pregogine, ao receber o título desse evento, comecei a rememorar toda essa literatura que nos dizia principalmente o físico Michel Serre, o eminente físico francês, que fez parte do Clube dos Dez, nos anos 60, quando funda todo um debate sobre teoria de complexidade, ele vai dizer, como também o próprio Edgar Morin, que cultiva suas relações com a educação de forma muito evidente, que é, na realidade, a história da ciência, a partir dos processos educacionais, que fará com que possamos entender a importância da ciência, a importância da informação científica pluralizada, e a própria crítica à ciência, e Michel Serre dizia, enfaticamente, é o acesso à história via os processos educacionais em relação à ciência, que trará a ciência para o centro do debate formacional. Eu concordo com essa argumentação de Michel Serre e trago aqui o meu entusiasmo, professora Kelly, por esse evento, na medida que cultivo ainda hoje, nos meus argumentos, nas minhas ações formacionais de pesquisa, direta ou indiretamente, temáticas como esta que está sendo discutida neste seminário. Portanto, quero realçar mais uma vez a nossa alegria, o nosso apoio, e que este seminário faça parte do calendário da nossa Faculdade de Educação em termos do debate desse tema. Mais uma vez, abraço à professora Kelly, abraço ao professor César Leiro, professora Maria Gabriela Magnoni, e que esse evento seja bastante exitoso. É o nosso desejo em nome da Faculdade de Educação. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Roberto, pelas suas palavras, pelo acolhimento ao nosso evento, ao nosso primeiro seminário. Espero também que a gente possa estar juntos em outras oportunidades no futuro. Passo então a palavra ao professor César Leiro, vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação da FACED. Bom, bom dia a todos os presentes. Eu gostaria, em nome do nosso programa, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, saudar a mesa, principalmente a nossa coordenadora do evento, a professora Kelly Alves, e também Maria Gabriela Magnoni. Saudar também o nosso diretor aqui da Faculdade de Educação, ao professor Alberto Cicli Macedo, e ao saudá-los, quero saudar todos que reservaram um tempo do seu processo e das suas atividades para participar deste primeiro seminário da Rede Ibero-Americana de História da Educação e Ciências. E, ao fazer isso, cumprimento institucionalmente a nossa faculdade, a Faculdade de Educação da UFBA e também a PUC de São Paulo pela parceria nessa iniciativa. Queria dizer que o nosso programa inscreve esse evento dentro da programação dos seus 50 anos. O PPGE, o nosso programa, completa esse ano 50 anos, é o primeiro do Norte e Nordeste brasileiro e um dos primeiros do Brasil. Portanto, para nós é uma alegria ter, no conjunto das atividades comemorativas deste cinquentenário, um seminário de tal relevância na sua jornada cinquentenária. E, ao dizer isso, eu queria sublinhar também o relevo deste seminário na medida em que o seminário busca combinar esse nome de história da educação, história da ciência, e que, portanto, certamente, numa quadra histórica como essa que estamos vivendo, atravessando não só uma crise econômica, uma crise sanitária, e uma crise na ambiência também, na educação, esse evento, certamente, nos ajudará a botar um retrovisor nesses dois campos que estão aliançados nesse debate, porque é só sabendo que a gente foi que a gente certamente conseguirá estabelecer horizontes mais à altura do nosso tempo. Então, com essas palavras, eu quero cumprimentar todos os cerca de 30 pesquisadores e pesquisadoras que estão à frente desse processo, dizer que, para nós, da pós-graduação, essa vinculação do mundo científico com a vida cotidiana da escola e das universidades é a razão, em grande medida, dos nossos grupos, somos cerca de 25 grupos de pesquisa dentro das nossas cinco linhas e, para nós, que estamos comemorando 50 anos, é também um motivo de alegria participar não só do protocolo de abertura desse evento, mas de acompanhar toda a sua programação que conta com mesas e debates, certamente que nos trará grandes reflexões. Então, com essas palavras, volto a palavra para a nossa coordenação, parabéns, professora Kelly Alves, nossa coordenadora, Maria Gabriela, e ficamos por aqui, agora, acompanhando, com a certeza de que, para nós, do PPG, do PPG da UFBA, foi uma experiência incrível poder estar já desde a abertura e agora acompanhando todas as atividades. Bom evento a todos, bom seminário e vamos caminhando juntos. Obrigada, César, muito obrigada. É importante, né, essa lembrança dos 50 anos do PPGE, então, para a gente é uma alegria também realizar esse seminário nesse momento, né, histórico para o programa, um programa que tem essa importância, né, para a pós-graduação aqui na nossa região do Nordeste, então, para a gente, uma grande alegria e muito obrigada pela apresentação, pelas suas palavras, por estar conosco aqui nesse momento da abertura e espero, né, que seja, você goste e participe aqui das nossas atividades. Bom, passo a palavra, então, agora, a minha companheira Maria Gabriela Maione, integrante da Rede EC, que vai fazer uma pequena apresentação também da nossa rede aqui na nossa mesa de abertura. E a minha companheira, a minha companheira, Muito obrigada, Kelly, muito obrigada por as palavras do professor Roberto Mercedes, de César Leiro também, um gosto de conhecer-los e, bom, e que nos acompanhem neste evento tão importante, muito emocionante para nós, que venimos pensando há tempo tempo. Bom, a rede ibero-americana de História da Educação em Ciências nasce justamente em pandemia, a raiz de os contatos que fomos tenendo, alguns investigadores que iniciamos este projeto em seminários e em encontros virtuales, não? Actualmente, a rede tem este objetivo principal, este cruce de as disciplinas na história da ciência e na história da educação, mas que tem perspectivas a diferentes alcances disciplinares, como a sociologia, a biologia, a química, a física, também, a museologia, a antropologia e a disciplina do patrimonio cultural. Como se compõe de mais de 20 investigadores, já de Chile, Argentina, Brasil e España, esperamos pronto poder incorporar mais investigadores de todo o ámbito iberoamericano, incluindo Portugal e outros países de América Latina. E o objetivo principal é desenvolver investigações para profundizar o conhecimento da educação científica em diferentes em diferentes em diferentes ambientes. Se tem interesse em entrelazar o mundo científico com os processos de escolarização, alfabetização científica, a questão docente, as modalidades de ensinamento promovidas, a formação de diferentes públicos, a difusão de ideias, assim como a expansão da ciência e tecnologia na vida cotidiana. Abarca o universo de produção de conhecimento em universidades, laboratórios, institutos, museus, escolas, sua cultura material, sua cultura visual e as diferentes prácticas científicas e educativas que se promovieron nesses diferentes ámbitos. Também RedIEC busca, é um interesse de seus membros, uma produção de conhecimento aberta, com articulação na ciência cidadana e um diálogo com outros produtores do conhecimento que talvez não estão certificados por a academia como as associações culturais, as organizações civiles, movimentos, diferentes grupos de innovação de carácter urbano, técnico, entendimentos sociais. Esperamos que RedIEC possa fomentar ao longo do tempo que tenha boa vida a rede e que se possam promover projetos de investigación orientados ás prácticas de custódia e conservação do patrimônio científico, que é muito importante que podamos generar conteúdos para poder decidir e generar estratégias de resguardo, então incorporamos a este universo também todos os interessados trabalhadores de museu, técnicos, estudiantes e outros que estén involucrados nesses processos. E, bueno, para poder trabalhar sobre uma nova arquitetura de convivencia entre investigadores de as diferentes áreas para o intercâmbio e o diálogo de teorias, fontes, metodologias de investigação e, obviamente, as experiências que confluem em objetivos comuns. Assim que, bueno, isto está um pouco expressado nos objetivos principais específicos da rede e, bueno, esperamos que con este seminário internacional demos o início a uma gran agenda da rede a futuro. Assim que, bueno, muitas gracias Kelly, gracias professor César e, bueno, a todos os que nos acompanham nestas duas jornadas do seminário internacional. Obrigada, Gabriela, pela apresentação. Bom, para encerrar esta mesa, me cabe falar um pouco sobre o nosso seminário, o nosso primeiro seminário da rede iberoamericana de História e da Educação e Ciências. Gostaria de começar falando mais uma vez sobre a alegria de receber este evento na Universidade Federal da Bahia, essa casa que me acolheu há seis anos e em parceria com a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a casa que me formou, né, então tendo aqui a participação não só na nossa rede, como também no evento, o professor Kazumi Monacato, a professora Katia Braghini, que são pessoas fundamentais, né, e muito importantes também na minha trajetória. Então é um momento muito especial, muito feliz mesmo, é a realização desse evento, né, que a gente tenha conseguido também concretizar esse seminário que a gente vem conversando nas nossas reuniões, nos nossos encontros desde 2020, que foi quando começamos, né, a constituir essa rede, como Gabriela disse, né, num momento difícil, né, pandêmico, em que também essa força, essa colaboração foi fundamental, né, para seguirmos nas nossas agendas de pesquisa e nos nossos afetos também, mesmo diante de todas as dificuldades, né, que passamos nesse período e que esperamos, né, que melhorem, né, daqui por diante. Bem, eu vou comentar um pouco, então, sobre o nosso seminário, né, foi um evento, então, concebido e organizado pelos integrantes da Redeec, com o objetivo de promover a apresentação das nossas pesquisas, bem como a interlocução entre as pesquisadoras e pesquisadores de diferentes universidades e centros de pesquisa nacionais e internacionais que compõem a nossa rede de colaboração, né, como a Gabriela falou, somos uma rede formada por investigadores brasileiros, argentinos, chilenos, espanhóis, e esperamos, né, ampliar cada vez mais a nossa, a nossa rede para outros países, perdoem, outros países da América Latina e também da Portugal. Bem, em decorrências da realização dos eventos em casa, né, nosso intuito, então, com esse encontro é promover o diálogo entre a história da educação e a história da ciência, a partir de nosso interesse em investigar as relações entre educação e ciência de maneira multidisciplinar em conjunto com outras áreas de conhecimento como a sociologia, a biologia, a química, a física, a museologia, a antropologia, entre outras. Ao longo do seminário pretendemos, então, ampliar os debates relacionados aos temas que compõem nossos eixos de discussão, que congregam investigações relacionadas à preservação e ao uso acadêmico do patrimônio cultural de ciência e tecnologia, aos debates sobre os processos escolarizados com pesquisas que se interessam pela história do currículo, as reformas de ensino, as diferentes concepções de ensino de ciências e suas variadas inovações, bem como as diferentes práticas políticas do universo escolar e suas materialidades. Também serão apresentadas pesquisas que se referem às análises sobre o entrelaçamento do mundo científico com os processos de escolarização, de alfabetização científica, de composição de diferentes públicos da ciência, de circulação e difusão de seus discursos, bem como a expansão da ciência e da tecnologia no cotidiano. Por fim, não menos importante, também serão apresentadas pesquisas sobre o universo de produção de conhecimento científico em instituições como universidades, laboratórios, institutos e museus, investigando a cultura material e visual e as práticas científico-educativas nesses espaços. Sobre a estrutura do primeiro seminário da Rede E, que eu acho importante destacar o formato das seis mesas que terão a participação de professores e pesquisadores como comentadores de nossos trabalhos, o que certamente contribuirá para o aprofundamento das discussões acerca das pesquisas que serão aqui apresentadas. Também destaco a contribuição deste evento para internacionalização a partir do fortalecimento de nossas redes de pesquisa, intercâmbio e colaboração e também o seu caráter bilingue com apresentações em língua portuguesa e casteliana e boa parte das nossas mesas. Este evento, como já afirmou Gabriela, nós temos o compromisso com a produção do conhecimento aberto, a ciência cidadã e o diálogo com os produtores de conhecimentos não certificados pela academia, mas que produzem ciência ao longo da história. Gostaria, então, para já encaminhando o encerramento, saudar os colegas do Brasil, Argentina, Chile e Espanha, que integram o seminário como apresentadores e comentadores e tenho certeza de que teremos dois dias de discussões e intercâmbios de pesquisa, fortalecendo os laços entre os integrantes da rede EEC, assim como com as e os docentes, pesquisadoras e pesquisadores já constituídos ou em formação que estarão conosco participando do seminário. Saldo também a todas as pessoas que se inscreveram para participar e acompanhar das nossas atividades que estão aqui acompanhando a nossa cerimônia de abertura, e encerro este momento esperançosa quanto ao futuro, confiante de que teremos dias melhores para o povo brasileiro, para a universidade pública, para a educação, assim como melhores condições para a produção de nossas pesquisas. Agradeço o envolvimento de todas e todos na construção deste seminário, em especial a coordenadora da rede EEC, professora Cátia Braguini, e também aos professores Roberto Cid, e César Zaleiro, que estão aqui conosco nesta manhã, e a companheira Gabriela Mayone, também está aqui conosco por comporem a nossa solenidade de abertura. Desejo muito sucesso ao nosso seminário e muito êxito para a rede EEC um futuro bastante promissor. É isso, agradeço mais uma vez pela composição dessa mesa, por esse momento da abertura, gostaria de convidar a professora Cátia Braguini, que vai conduzir os trabalhos para o encaminhamento de nossa mesa, nossa conferência de abertura, que vai acontecer aqui, logo após a nossa cerimônia. Mais uma vez, obrigado, professor Roberto Cid, professor César Lero, Gabriela, espero que tenhamos dois dias intensos, e esperamos contar com a presença, a participação de vocês nas nossas atividades. Muito obrigada. Olá, gente, bom dia a todos, todas, é um grande prazer ter vocês aqui, estou muito feliz de estar essa manhã para poder abrir, né, os nossos trabalhos com a primeira palestra, que, na verdade, abre mesmo, né, um conjunto de trabalhos que a gente tem feito ao longo desses três anos da pandemia e, de alguma forma, nos traz muita felicidade, precisamente porque a concretização pública, né, de trabalhos que estão sendo encaminhados por essa rede, e, por isso, eu tenho muita felicidade, muito orgulho, né, de poder chamar para essa palestra patrimônio, ensino, ciência e tecnologia, parcerias e articulações, duas pessoas muito importantes, né, tanto no campo da história da ciência, do patrimônio e da história da educação e que, de alguma forma, são pioneiros nessa discussão para fazer a abertura dos nossos trabalhos, né, cabe a mim aqui fazer a apresentação do nosso mediador, o professor Reginaldo Alberto Meloni, que é membro da rede ver-americana, para que ele possa conduzir os trabalhos com o nosso convidado, querido professor, pesquisador Marcos Granato, do Museu de Astronomia, e Ciências Afins, do Rio de Janeiro, o conhecidíssimo Museu Mast, aqui do Brasil. O meu colega, querido, o professor Reginaldo Alberto Meloni, ele é doutor em História da Educação pela Universidade Estadual de Campinas, ele possui dois pós-doutorados, um no próprio Museu de Astronomia e Ciências Afins, e outro pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, atualmente, ele é professor e pesquisador da Universidade Federal de São Paulo, e coordena o grupo de pesquisas em História da Educação e Ciências. Investiga a história da educação em Ciências, a história do currículo e da cultura material escolar, e cabe dizer também, né, que no meu entendimento, é um dos pioneiros dessa temática de tentar unificar dois campos epistemológicos, para que a gente possa ter um aprofundamento, né, dessa história da educação e ciências, e é com muita alegria, então, que eu passo a palavra ao meu colega, professor Reginaldo, que faz as honras, então, dessa palestra. Tudo de bom a todos nós, super beijo, e que tenhamos uma excelente manhã. Com você, Reginaldo. Obrigado, Cátia. Eu sinto muito gentil nas suas palavras, nas suas considerações, agradeço muito. Bom dia, então, a todos, a todos e a todas. Eu quero começar agradecendo os colegas da comissão organizadora pela indicação do meu nome para mediar essa mesa de abertura do primeiro seminário da Rede Ibero-Americana de História da Educação e Ciências, e dizer que, apesar de eu estar aqui, nessa primeira mesa, com o empenho das professoras Cátia Braguini, Kelly Witt, Gabriela Maione e do professor Cazuno, é que foram viáveis nesse evento. Então, para mim, é uma honra estar aqui. E é uma honra também porque, primeiro, a organização de uma rede de colaboração e interlocução de pesquisadores de diversos países é muito bem-vinda. E ela já vem dando seus primeiros frutos. Há várias articulações no curso e esse evento é um dos frutos mais visíveis, mais promissores dessa articulação. A gente espera que a rede tenha uma vida longa e que esse evento, como o professor da UFSA falou, o professor Roberto Maceiro, se torne também uma tradição em nosso calendário acadêmico. E o segundo motivo pelo qual eu estou honrado de estar aqui hoje é que nós temos um convidado muito especial para essa primeira mesa, o professor Marco Piranato, que irá tratar do tema Patrimônio, Ensino, Ciência e Tecnologia, Parcerias e Articulações. Bom, o professor Granato ele é bastante conhecido no nosso meio, e tem sido um grande parceiro e uma das principais referências nas questões relacionadas à conservação de objetos de ciência. Do seu enorme currículo, destaquei apenas alguns pontos para não ficar muito cansativo nessa apresentação. O professor é diretor do Museu de Astronomia e Ciências da Finns, o MAST, e coordenador de museologia desse mesmo museu. É professor do curso de mestrado profissional em preservação de acervos de ciência e tecnologia no MAST, e também do corpo permanente do programa de pós-graduação em museologia e patrimônio no MAST. E é coordenador do mestrado interinstitucional em museologia patrimônio, que é um projeto em cooperação com a Universidade Federal de Pernambuco. E, entre muitos projetos que constam no seu currículo, ele foi um dos coordenadores da construção do tesauros de acervos científicos em língua portuguesa. É um instrumento da maior importância para os investigadores da área. Então, quem pesquisou o tema antes do tesauros, e depois do tesauros sabe muito bem do que eu estou falando. O tesauros significa uma mudança substancial nessa prática científica. Ele é autor de mais de 50 artigos, mais de 30 livros, mais de 50 capítulos de livros, já orientou quase duas dezenas de dissertações de mestrado, uma dezena de tese de doutorado, e foi supervisor de seis pós-doutoramentos. Além de sua vasta produção, o professor Granato é uma pessoa de enorme generosidade, né? E por isso que eu quero fazer aqui um agradecimento público por sua disponibilidade em aceitar o nosso convívio. Eu penso que em uma semana, né, em que todos que valorizam a cultura, a ciência e a educação renovaram as suas esperanças, nada melhor do que começar esse seminário ouvindo, então, para deixar o professor Granato sobre esses temas. A gente agradece muito. Antes de passar, então, a palavra para o Marcos, eu só queria dizer que durante a exposição os ouvintes poderão fazer perguntas, considerações, comentários pelo chat. E depois, no final, a gente vai, então, tentar discutir, comentar o maior número de questões que for possível. Bom, então, Marcos, muito obrigado mais uma vez por esse, pela aceitação, por sua participação e a palavra é sua. Obrigado. Bom dia para todos. Estou muito satisfeito de estar aqui com vocês nessa manhã, dessa primeira semana de um país mais democrático. E, como falaram os meus antecessores, assim, com as esperanças renovadas de que aspectos importantes relacionados ao Estado brasileiro sejam recuperados e nós possamos ter outras vivências mais, digamos, livres, mais inclusivas, de maneira que possamos ser, eu acho, mais felizes em uma sociedade mais aberta, mais compreensiva, apesar dos resultados da nossa eleição mostrarem um país dividido. Mas eu espero que com o decorrer do tempo isso possa ser de alguma maneira minimizado. Eu estou muito satisfeito de ter aceitado o convite, de ter sido convidado, assim, na verdade, não esperava, eu sim esperava participar do evento, mas não abrindo o evento, porque eu acho que certamente há outras pessoas muito mais capacitadas do que eu para isso. De toda forma, serviu para uma, eu diria, uma certa revisão, um certo olhar para o passado e para o caminho que nós, digamos, percorremos, e de uma situação em que, eu diria que nós estávamos, assim, lá no nosso museu, nossa equipe, relacionada à museologia e aos estudos do patrimônio, em que nós estávamos, assim, muito desconhecendo onde pisávamos, o que significava toda a possibilidade que se abria e mais, digamos, mais relacionados ao nosso próprio trabalho em intramuros na instituição, em termos da coleção que o museu preserva e dos enfrentamentos que ela trazia para nós mesmos, das discussões, das dúvidas, e depois, isso, início da década de 2000, já estamos aí com mais de 20 anos passados, eu, para, digamos, selecionar os conteúdos que eu pretendo apresentar para vocês, eu percebi que, a partir daquela situação ainda tão difícil, com tão poucos conhecimentos sobre qual era a situação no Brasil, nós percorremos um caminho. Realmente, eu espero que eu possa ter a capacidade de mostrar isso para vocês de forma clara, agradeço aos participantes de língua espanhola pelo esforço de acompanhar a nossa apresentação em português e gostaria que a apresentação em PowerPoint fosse iniciada iniciada nesse momento. Sim, pois então, é um pouco desafiador esse título, fazer uma avaliação, um recorrido, como falam os nossos irmãos espanhóis, do patrimônio, a ciência, o ensino, a educação e a tecnologia. Próximo, por favor. E eu vou começar, na verdade, situando um pouco de onde é que eu estou falando, então, em princípio, quais são as nossas compreensões do patrimônio cultural, do patrimônio cultural de ciência e tecnologia e do patrimônio da educação. Então, nós estamos, quando falamos de patrimônio, evidentemente, estamos falando de aspectos subjetivos, aspectos de valor, basicamente. São materialidades e imaterialidades às quais nós atribuímos valores e, por conta desses valores, esses bens se tornam bens culturais, se tornam importantes para a sociedade, seja do país, seja de uma região, seja, enfim, para um grupo de pessoas que se aproximam e se relacionam com essas materialidades e imaterialidades. Então, estamos aí falando de contextos sociais, contextos naturais e que constituem um objeto de interesse para a preservação, para as futuras gerações, porque muito em cima desses vestígios materiais e imateriais é que as gerações futuras constituirão impressões, conhecimentos sobre as gerações atuais e passadas. E é com isso também que eu acho que os próprios patrimônios que se constituem no presente, eles em geral também permitem um olhar para o passado, uma apreensão do que significou em várias áreas do conhecimento essas ações, essas relações, essas inter-relações que se deram no passado. a nossa própria Constituição de 1988, que à época foi criada talvez a mais recente Constituição do mundo e que num viés muito progressista, infelizmente, já foi alterada bastante em relação a isso, mas lá está definido, portanto, pela carta magna do nosso país, o que é o patrimônio cultural brasileiro. São bens de natureza material e material que são tomados individualmente ou em conjunto e portadores de referência à identidade, à ação, à memória de grupos formadores da nossa sociedade, nos quais se incluem, eu destaquei alguns itens que têm mais relação, obviamente, com as nossas discussões nesse seminário, que relacionam-se a criações científicas, tecnológicas, aos conjuntos urbanos que têm um valor de vários aspectos, mas especialmente no nosso caso científico. Próximo, por favor. Dentro desse conjunto de patrimônios, nós fazemos um recorte que é o patrimônio cultural de ciência e tecnologia, que é nosso objeto de abordagem de reflexão já há muitos anos, e que a sua caracterização e a sua conceituação vem mudando no decorrer dos anos. Nós iniciamos lá atrás, no início dos anos 2000, com um conceito de trabalho para que pudéssemos, na verdade, seguir em frente com as nossas atividades, de alguma maneira vinculadas a um conceito que nos auxiliava, e com o tempo esse conceito, essa definição foi sendo ampliada, foi sendo discutida e foi sendo alterada. Então, estamos falando de bens que participaram do cotidiano de laboratórios de pesquisa do país e contribuíram para o desenvolvimento da ciência e tecnologia no Brasil. Estão relacionados à produção do conhecimento, seja através da pesquisa científica fundamental, seja daquela pesquisa que é aplicada e que resulta em desenvolvimentos tecnológicos ou do ensino. Estão em centros de pesquisa, estão nas universidades, em escolas secundárias também, e felizmente em sua maioria encontram-se em museus numa certa gradação de níveis de preservação para o futuro. No entanto, tanto o patrimônio cultural de ciência e tecnologia como o patrimônio da educação como um todo, eles têm, digamos, interfaces que se superpõem também, mas têm, obviamente, suas particularidades que se caracterizam para um e outro desses conjuntos, mas com um aspecto comum que é que a maioria desses bens não tem seu valor reconhecido e, portanto, não é salvaguardado, não é preservado. Pelo contrário, em geral, esses artefatos, esses conhecimentos, muitas vezes, são descartados. E o próximo, por favor, o que já foi, na verdade, percebido, vivido por nós presencialmente é uma coisa muito triste. Nesse trajeto que nós fizemos, estamos fazendo, estamos construindo juntos, todos, em relação a esse patrimônio, nós, em determinado evento que aconteceu em 2016, nós, no conjunto dos profissionais que estavam nesse evento, decidimos construir uma carta patrimonial. Não existia uma carta que fosse específica para o patrimônio cultural de ciência e tecnologia, então, no ano seguinte, em 2017, de forma coletiva, nós constituímos a carta do Rio de Janeiro. Ela está disponibilizada na página do MAST. E, basicamente, nós estamos falando aqui de objetos de ciência e tecnologia que registram e documentam períodos, ações, técnicas, procedimentos, grupos sociais. Então, isso se constitui em fontes muito importantes para narrativas sobre o passado, para a para vislumbrar como se davam os espaços de pesquisa no passado. O objetivo de nós estudarmos esses bens é aprender o que eles são, na verdade, não só na sua materialidade, nas tecnologias que estão embutidas na sua fabricação, mas também para o que foram utilizados, em que pesquisas foram utilizadas, o que resultou desse uso desses artefatos, do que eles foram feitos também, como foram produzidos, como mencionei, e como eles estão relacionados a objetos similares, de forma a fazer articulações e a fazer confrontos entre esses objetos de maneira a perceber qual o papel que eles têm e como é possível nessas articulações caminhar para o maior conhecimento sobre eles. Esses objetos, de uma certa forma, eles revelam nossa cultura científica do passado e trazem evidências originais sobre os processos das descobertas e invenções no passado. Próximo, por favor. Alguns exemplos que vou mostrar, o patrimônio cultural de ciência e tecnologia, ele é reconhecido por nós num escopo muito variado de materialidades, por exemplo, coleções zoológicas e também botânicas. Próximo, por favor. Coleções arqueológicas, se vocês estão percebendo aí, eu estou fazendo também uma homenagem ao Museu Nacional, são esses objetos que nós estamos vendo, não existem mais, mas eu fiz questão de trazê-los e rememorar a existência destes que, infelizmente, desapareceram num incêndio de 2018 no Museu Nacional. Próximo, por favor. Documentos arquivísticos e bibliográficos, eu trago alguns desses documentos que fazem parte do acervo do MAST, fotografias, plantas arquitetônicas, documentos arquivísticos, enfim, uma série de testemunhos que nos ajudam a compreender um pouco as situações em que esses patrimônios se constituíram. Próximo. E aqui, talvez, o que são os objetos que mais são reconhecidos como patrimônios científicos, que são os instrumentos científicos, os objetos de ciência e tecnologia que têm uma amplitude maior em termos de artefatos. Então, aqui nós temos objetos de vários museus no mundo e que perfazem um caminho de centenas de anos e que vão mudando em vários aspectos, sejam nos aspectos de design, de materiais, de exatidão das medidas que fazem e das ações que permitem serem realizadas. Próximo, por favor. Muito bem. E agora, o patrimônio educativo ou escolar ou patrimônio do ensino, bem, eu acho que os profissionais, pesquisadores, professores que trabalham nessa temática costumam utilizar o termo patrimônio educativo. e no dicionário temático do patrimônio, foi lançado recentemente, no ano passado, Cristiane Beretta da Silva, ela diz que o adjetivo escolar é mais restrito, enquanto que o adjetivo educativo indica relações com o patrimônio que ultrapassam essas fronteiras. Então, imagino que seja por isso que o patrimônio educativo é a maneira que me parece ser a mais utilizada, mas não sei se é a única utilizada, talvez aqui uma das possibilidades de nós termos pessoas que vêm de tantos locais diferentes seja possível perceber se patrimônio educativo já é um termo comum e, digamos, aceito pela maioria da comunidade que trabalha com essas materialidades e imaterialidades. Assim como o patrimônio cultural de ciência e tecnologia, o patrimônio educativo apresenta uma definição mais enxuta, eu diria, seria o conjunto complexo de bens, artefatos, materiais e ou imateriais resultantes ou produzidos em contextos educacionais formais ou não formais situados temporal e espacialmente. E tanto um quanto o outro conjunto patrimonial se enquadram no que chamamos novos patrimônios, ou seja, patrimônios que são reconhecidos mais para o final do século XX, início do século XXI. Tem, obviamente, nesse caso, o patrimônio educativo tem relação direta com os estudos da história da educação, assim como o patrimônio da ciência e tecnologia tem também uma relação direta com os estudos de história da ciência. Mas, mais uma vez, ressaltando, digamos, identidades entre esses grupos patrimoniais que os aproximam, nós não temos política pública no país para a sua preservação. E, em geral, o que existe nas escolas está em situação crítica de salvaguarda, assim como, no caso do patrimônio cultural de ciência e tecnologia, os bens que estão nos institutos de pesquisa, nas universidades, nas suas áreas de pesquisa também, esses bens também encontram-se numa situação de risco muito elevada. Sem mencionar que muita coisa já foi descartada, já foi jogada fora nesses espaços, que são os espaços que acabam por constituir os bens desses patrimônios, o patrimônio de ciência e tecnologia e o patrimônio educativo. Próximo, por favor. Então, é a partir desse, digamos assim, desse panorama, desse conceitual, que nós vamos partir aqui, começando a apresentar alguns resultados de pesquisa das nossas iniciativas dentro do campo. Então, aqui são alguns dos resultados que nós tivemos a partir do projeto Valorização do Patrimônio Científico e Tecnológico Brasileiro. Esse é um projeto que se desenvolve há muitos anos, desde 2006, quando foi constituído o Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio, que a Unirio e o MASH desenvolvem em parceria. e a primeira iniciativa, e eu diria que no momento em que resolvemos fazer o levantamento dos espaços que poderiam possuir no país conjuntos de objetos de interesse que poderiam se tornar bens culturais da ciência e tecnologia, quando nós pensamos em fazer isso, nós não imaginamos o que isso iria significar. em termos especialmente do trabalho que isso iria dar. Não imaginávamos que iríamos partir de cerca de 1.500 locais possíveis de encontrar esses conjuntos de objetos, o que, para um museu, que é um museu pequeno, de equipe restrita, se mostrou em determinado momento quase como uma impossibilidade. Mas, felizmente, nós tivemos apoio de vários grupos para desenvolver esse projeto, que são grupos de algumas escolas de museologia, de graduação, de universidades federais, e mais com o grosso do trabalho mesmo feito pela equipe do museu. Mas, se não fossem essas contribuições, essas parcerias, não teríamos chegado a esse resultado, onde nós temos cerca de 337 espaços que possuem objetos potencialmente com as características de se tornarem bens culturais de ciência e tecnologia, mais de mil que não possuíam mais, ou seja, já haviam descartado completamente esses objetos, e 137, onde nós não tivemos, não fomos felizes, não tivemos sucesso, não tivemos sucesso em conseguir identificar uma, digamos, uma pessoa que pudesse, dialogar conosco sobre isso, nesses espaços. Então, inclusive, uma parte dessa etapa de levantamento foi extremamente frustrante para nós da equipe que estávamos envolvidos, porque fazíamos contatos, às vezes, em números com o mesmo lugar, sem ter qualquer tipo de retorno, ou quando conseguimos falar com alguma alguma pessoa. Essa pessoa não tinha interesse nenhum em, digamos, desenvolver um diálogo que pudesse esclarecer, pelo menos, nos dizer que não havia, era realmente uma porta fechada, e isso fez com que nós ainda tivéssemos, apesar do, digamos, das imensas vezes em que tentamos entrar em contato, procuramos vários telefones, mandamos vários e-mails, para e-mails diferentes, mas não conseguimos retorno. De toda forma, já foi um passo na escada que estávamos subindo ter identificados esses 337 espaços com pessoas identificadas, com contatos em que nós podíamos avaliar a, digamos, a situação desses conjuntos de objetos e poder, então, junto com as pessoas presentes nesses espaços, se eles podiam ser considerados bens culturais e bens culturais de ciência e tecnologia. Vejam que aí nós evidentemente não ficamos somente na identificação dos espaços, mas também nas condições desses grupos de objetos, na relevância que eles poderiam ter em vários níveis, nas condições de conservação, nas condições de documentação, enfim, ter realmente uma ideia de qual era a situação desses grupos. O próximo, por favor, vai mostrar para nós nas classes de instituição que nós definimos como é que era a quantidade desses objetos. Obviamente que essas quantidades são em algum momento estimativas, não podemos contar um a um, porque em alguns lugares nós encontrávamos objetos dentro de salas ou depósitos amontoados e que você não conseguia nem entrar nessas salas porque era totalmente cheia desses objetos, então não conseguimos perceber quantos objetos estavam no fundo da sala e que objetos exatamente eram esses. Nós fizemos uma classificação de instituições em instituições de ensino superior que é a primeira que aparece com 14 mil objetos, as instituições de ciência e tecnologia que seriam os centros de pesquisa com 2.500 objetos, os museus com 15 mil objetos e as instituições de ensino médio com cerca de 3 mil objetos nesse momento. Como esse projeto foi um projeto, é um projeto que ainda está em desenvolvimento em outras frentes, mas nós passamos alguns anos nesse desenvolvimento de identificação, aconteceram atualizações, nós aos poucos fomos conseguindo outros contatos, fomos identificando outros espaços, mas podemos ver que a maioria dos objetos, por sorte, estava nos museus, o que significava para nós que havia um mínimo de interesse e de proteção desses objetos, em seguida às universidades. E aí temos um problema, porque, assim como nos institutos de pesquisa e nas escolas, essas instituições não têm como, digamos, como missão preservar patrimônio cultural, não está entre as suas, digamos assim, seus objetivos principais. Então, com isso, nós percebemos que isso era em cada uma dessas classes de instituição, isso era um problema e bastante similar no caso, que nós vamos comentar um pouco mais à frente. Vejam que nós temos aí 43% dos objetos em museus e 40% nas universidades, seriam as duas grandes classes. obviamente, pensamos assim, por que nos institutos de pesquisa tão poucos objetos? Porque lá, em geral, as instituições são mais ágeis no desfazimento e, com isso, o que acontecia é que esses objetos, a partir do momento que não eram mais utilizáveis, deixavam de ser ou porque se estragavam ou porque outros, digamos, outros grupos de objetos mais modernos eram fabricados e, portanto, eram substituídos e o que sobrava era jogado fora. Por isso que muito pouco objeto nós encontramos em institutos de pesquisa. também verificamos que existem muito mais museus e universidades do que institutos de pesquisa. Em relação às instituições de ensino médio, não foi a nossa prioridade em termos de busca, identificação desses espaços e desses conjuntos. Isso por conta do tamanho das nossas pernas, digamos assim, isso por causa da nossa equipe pequena e no início também porque não conhecíamos muito bem profissionais que trabalhassem com esses objetos. Não conhecíamos uma Maria Cristina Zancou, querida amiga, não conhecíamos uma Kátia Braguini, não conhecíamos um Reginaldo Meloni que pudesse nos abrir as portas desse mundo para o qual a gente não tinha muito conhecimento. De toda forma, próxima tela, vocês verão que esse número pequeno, na verdade, é enganoso. Se nós fizermos uma relação entre objetos, entre número de objetos e número de instituições, veremos que o que eu falei em termos dos institutos de pesquisa se confirma, é o menor número de objetos por instituição, em seguida as universidades, em seguida os museus e destacando-se como em primeiro lugar as instituições de ensino médio com 272 objetos por unidade estudada. Sendo que com o tempo houve uma atualização disso, próximo, por favor, e aí nós chegamos a um número de 647 objetos por unidade. Nós estávamos antes com oito espaços escolares apenas, que foram considerados, passamos a 11 espaços aqui nessa atualização, com 7 mil objetos em sua totalidade, o que fez com que esse conjunto de objetos se tornasse 19% do total de objetos que nós levantamos nesse panorama, que passou de cerca de 30 para 38 mil. Então, a primeira característica que vemos é que os espaços escolares são potencialmente espaços de grande possibilidade de encontro desses objetos, espaços, e que existe um número imenso de espaços escolares a serem pesquisados. Nós temos uma tese de doutorado que foi defendida há alguns anos no Programa de Museologia e Patrimônio, onde a estudante faz um pequeno levantamento onde mostra um número muito significativo desses espaços. E, próximo, por favor, slide, estão aí as instituições que nós consideramos nesse levantamento. São instituições que, a menos do Colégio Pedro II, na Unidade Centro, no Rio de Janeiro, foram, digamos, as informações foram fornecidas por nossos colegas, por nossos colaboradores. Então, nós temos quatro instituições em Pernambuco, nós temos um trabalho continuado com o grupo de pesquisa Museus Ciência e Informação da Universidade Federal de Pernambuco, e eles provavelmente, imagino que vão apresentar no decorrer do evento um resultado mais detalhado. nós temos nesse grupo uma singularidade, que é o Colégio Ginásio Pernambucano, em Recife, com 4 mil objetos, uma quantidade imensa. Depois, temos um desses espaços em Minas, apenas o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, e quatro espaços em São Paulo, que, na verdade, a meu ver, apesar de não estar tão envolvido nesses levantamentos que são feitos a partir dos profissionais, dos pesquisadores que trabalham na área de educação, me parece que é o Estado que tem desenvolvido e investido mais trabalho, mais tempo em relação a esses conjuntos de objetos. e um em uma escola no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O próximo, por favor. Não podemos deixar de mencionar, ainda em São Paulo, o trabalho que é realizado nas escolas técnicas pela professora Maria Lúcia Mendes de Carvalho. Ela, desde 2014, estuda a cultura material existente nos centros de memória ou nos acervos escolares das ETECs e incentiva a produção de inventários e documentos textuais e iconográficos e faz eventos continuadamente de maneira a propiciar o intercâmbio de informações e também propiciar que as pessoas compreendam determinados conceitos, que eles sejam de uma certa forma compreendidos da mesma maneira pelas pessoas que frequentam os seus eventos. eu queria deixar aqui essa referência porque Maria Lúcia é incansável, é impressionante o poder de trabalho que essa pesquisadora tem. Próximo, por favor. Bem, eu queria mencionar aqui que, obviamente, aqueles exemplos que eu dei para vocês do patrimônio cultural de ciência e tecnologia que engloba, evidentemente, conjuntos de objetos em todas as áreas do conhecimento onde se faz pesquisa, ou seja, é uma coisa que não tem fim e, obviamente, para nós não seria possível fazer um levantamento com base em todas as áreas do conhecimento. Também por conta de que nós não teríamos conhecimento no sentido do reconhecimento dos objetos em muitas áreas e no sentido de atribuição de valor. Então, o que nós fizemos foi fazer um recorte em termos de tempo e fazer um recorte em termos de áreas de conhecimento. Os critérios de seleção para, a partir desse levantamento, para escolher alguns grupos de objetos e, então, aprofundar esses estudos, essas pesquisas, seguiram critérios de seleção, obviamente, que estão aí mencionados. O risco de perda, quer dizer, quanto maior o risco de perda, isso fazia com que esse grupo subisse na escala numérica para ser estudado. A facilidade de acesso aos objetos, como eu mencionei, alguns objetos nós não conseguimos ter acesso e, com isso, era impossível estudar. O interesse institucional na preservação do conjunto, isso era uma coisa muito variável, em alguns espaços que nós chegávamos para fazer contato, havia, na verdade, como se fosse uma abertura de uma janela para uma realidade que era desconhecida pelas pessoas do local e isso, em geral, nos dava uma imensa satisfação, porque nós vimos a mudança no próprio semblante das pessoas que pensavam as várias iniciativas que poderiam fazer ao levar em consideração que aqueles objetos eram objetos que nós, e que eles, em especial, poderiam aproveitar de uma outra forma, com um outro olhar, um olhar de documento, um olhar de registro, um olhar de memória, e isso era muito gratificante. Mas, por outro lado, havia outros espaços em que mal as pessoas nos recebiam e já nos despachávamos, nos despachavam para que fôssemos embora e para que não ocupássemos o tempo dessas pessoas. Então, isso também era um critério de seleção. Os valores relacionados ao desenvolvimento científico e tecnológico, o caráter histórico dos objetos, a raridade do artefato, acesso ao objeto e a possibilidade da sua preservação e o próprio estado de conservação do artefato, porque objetos que estavam em um estado muito ruim de conservação eram muito complicados de serem abordados, de conseguirmos informação a respeito da materialidade, partindo da própria materialidade. E, assim, inicialmente, nós selecionamos dois grupos de objetos para estudo. Todos os dois grupos são grupos de instrumentos utilizados no ensino. O Observatório do Valongo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é onde está a Escola de Astronomia, e o Laboratório de Física da Unidade do Centro do Colégio Pedro II, pela sua importância histórica, especialmente, e pelos objetos que lá estão. Então, queria mencionar que, dentro desse processo de estudo desses conjuntos, foi desenvolvido um método de pesquisa a partir da adaptação do método usado na história de prosopografia, que estuda conjuntos de pessoas e que nós adaptamos para estudar conjuntos de objetos, de artefatos, e que permite construir a trajetória desse conjunto e possibilita descobrir, em geral, um grande número de informações relacionadas às histórias das instituições, às histórias dos próprios objetos que, até então, eram desconhecidas. Esse método, foi, digamos, aprimorado, desculpe, esqueci de mencionar, mas ele foi, digamos, criado pela primeira vez numa dissertação de mestrado elaborada pela Maria Cioca de Oliveira, que é do Observatório do Valongo, fazendo o nosso mestrado em museologia, posteriormente, numa tese de doutorado, estudando a coleção de palioinvertebrados do Museu Nacional, Joana Lima faz um detalhamento e um aprofundamento em relação a esse método que permitiu uma melhor utilização do método em outros estudos. Próximo, por favor. A coleção do Observatório do Valongo era uma coleção histórica de ensino-pesquisa constituída por instrumentos, aparatos e acessórios científicos que foram fabricados no século XIX e XX. Os objetos que estão lá no Observatório do Valongo não são a totalidade de objetos que passou pelo observatório, mas um conjunto que sobreviveu. Foram utilizados em aulas práticas, no ensino da astronomia, geodésia e topografia. E, até a década de 1950, o Observatório do Valongo era denominado Observatório Astronômico da Escola Politécnica do Rio de Janeiro. E esse observatório é criado em 1881, tendo como principal missão ser utilizado para o ensino da astronomia e da geodésia dos alunos da escola. Então, ele inicialmente se localizava no Morro de Santo Antônio, no centro do Rio de Janeiro, e, posteriormente, ele é transferido em 1920 para a Chácara do Valongo, no Morro da Conceição, um morro próximo ao Morro de Santo Antônio, e ambos no centro da cidade. Essa coleção que se tornou uma coleção visitável, como nós vamos ver mais à frente a definição, ela é composta por 300 objetos nas áreas de astronomia, geodésia, topografia, química e fotografia. Contém uma série de objetos relacionados a essas áreas, como estão aí mencionados, e foi um trabalho que a equipe do MAST realizou durante alguns anos, com alguns profissionais do Observatório do Valongo, partindo de uma situação de abandono de objetos muito sujos, de objetos quase em situação de descarte, para uma coleção visitável. Próximo, por favor. aqui é uma foto do início do século XX, lá no Morro de Santo Antônio, como vocês podem ver, são construções aí, inclusive, mais ao centro da imagem nós temos uma cúpula, num pavilhão astronômico, bem típico de um observatório. Próximo, por favor. E, a partir da biografia cultural das coisas que é proposta por Jim Bennett, e com, digamos, em contrapartida ou em articulação com a abordagem prosoprográfica do estudo sobre a coleções, nós conseguimos construir a trajetória de percurso desses objetos, sendo que percebemos que a pesquisa em fontes primárias arquivísticas era importante, como nós estamos aí apresentando uma série de documentos que foram identificados e estudados entre milhares de documentos que foram analisados, mil desses documentos apresentavam informações relevantes para a pesquisa, seja ligada à escola politécnica, seja ligada ao observatório, e, com isso, também percebemos que o conjunto de informações apresentava vazios, e que esse método da prosopografia adaptado permitia, na verdade, preencher vazios a partir dos instrumentos que estavam presentes ali naquele conjunto e da avaliação desses instrumentos. Próximo. Aqui, eu selecionei primeiro o objeto talvez mais singular, mais importante dessa coleção visitável, que é o telescópio equatorial fabricado, vejam bem, em 1880 por José Hermida Passos, fabricante, na verdade, no Rio de Janeiro, e vocês podem ver pela forma do telescópio, enfim, é um objeto de difícil construção, e digamos que as formas de fabricação das peças indicavam a existência de um parque mecânico no Rio de Janeiro na época de precisão. Então, a existência desse telescópio, assim como alguns objetos que estão na coleção do Mast e também foram fabricados por José Hermida Passos, mostram na verdade é quase uma surpresa para nós mesmos, porque a grande maioria desse tipo de objetos à época era importada de fabricantes europeus, mas nós temos alguns objetos fabricados no Brasil e no Rio de Janeiro e é realmente surpreendente que isso aconteça naquele momento. Nós localizamos, como já falei, mil desses documentos, esses documentos foram organizados, foram digitalizados, estão disponibilizados. Próximo, por favor. E vou mostrar aí alguns outros objetos dessa coleção visitável. Aqui, objetos bem diferentes daquele telescópio, que são objetos mais recentes da década de 1950 para a frente e que já não eram mais utilizados na sua função original. Próximo, por favor. E a finalização da trajetória da coleção mostra que, no final da década de 1980, as inovações tecnológicas determinaram que muitos equipamentos do observatório foram sendo substituídos e, provavelmente, isso já acontecia no passado, só que nós tivemos a oportunidade pelo período mais próximo de ter ainda pessoas que participaram das atividades do observatório e puderam, através de entrevistas, nos propiciarem a percepção real desse movimento de descarte que acontece nas instituições de pesquisa. Entre 1997 e 2005, eles criaram um projeto de preservação da memória astronômica do Observatório do Valongo e, assim, foi possível mudar completamente a condição de salvaguarda, não só dos objetos, mas também dos pavilhões astronômicos. Entre 2007 e 2008 foram iniciados outros projetos pelo Observatório do Valongo que permitiram a recuperação de espaços agora para exposição. Vários pavilhões astronômicos foram, então, usados para a exposição de objetos. E, desde 2008, então, temos um convênio entre o MAST e o Observatório do Valongo e fomos, então, avançando dentro das nossas limitações pessoal na identificação dos objetos, na documentação, no registro, na higienização e, finalmente, na exposição, de forma que esse conjunto de objetos se tornou uma coleção visitável que está aberta à visitação regular, especialmente de grupos de escolares. Próximo, por favor. O outro caso aqui é o Colégio Pedro II. Nós fomos, na verdade, fomos ao Colégio Pedro II, porque havia, na época, muitos anos atrás, no final da década de 1990, um museólogo no colégio que era parente da diretora do Museu de Astronomia. Com esse, digamos, esse contato, o museólogo logo foi embora do Colégio Pedro II e aí nós, numa das visitas de um pesquisador italiano, especialista em instrumentos científicos do século XIX e início do XX, nos foi possível ter consciência da importância daquele conjunto de objetos que estava ali no Colégio Pedro II. é a primeira instituição de ensino secundário oficial no Brasil, remonta ao Seminário São Joaquim, destinado à criação de órfãos lá no século XIX, no início do século XIX. Em 1837, um decreto muda o nome para o Colégio Pedro II, ele funcionava como internato e externato, a partir de 1858 o internato funciona em outro bairro da cidade e na unidade centro fica apenas o externato. Verifica-se que a coleção do laboratório de física começou a ser construída no século XIX obedecendo a ordem contida nos estatutos do colégio. Próximo, por favor. Aqui é uma imagem da unidade centro, a edificação é tombada pelo IFAM, próximo, em dois livros. e o Colégio Pedro II possui várias unidades no momento, ele merece destaque essa unidade do centro e que originalmente possuía um gabinete de física, um de química, um de história natural e de geografia, no momento ele só tem o gabinete de física e de química e, como falei, é o livro histórico e inscrição também no livro de belas artes. O colégio solicitou vários pedidos de empréstimo de objetos para o Museu Nacional, quer dizer, o início desse conjunto de objetos é o Museu Nacional que emprestou vários objetos, estamos aí no início do século XIX e esses objetos, alguns deles ficaram no colégio e as primeiras compras também estão aí na primeira metade do século XIX. Próximo. Aqui é uma foto desse gabinete de física no início do século XX. Próximo. E nós percebemos que, apesar de haver um núcleo de documentação nessa unidade, muitos documentos foram perdidos ao longo do tempo que trouxe muitas dificuldades na confirmação de algumas informações. no século XX, nós encontramos o registro de uma grande obra nas dependências do externato e isso trouxe a transferência do laboratório de física e o antigo gabinete, para onde estava o antigo gabinete de história natural, ou seja, para um espaço maior, a melhoria dos espaços físicos permitiu a ampliação do conjunto de instrumentos e as aulas práticas, obviamente, e o inventário feito em 1931 identifica 1.500 objetos e em 1962 2.050 objetos, ou seja, havia um real interesse institucional em ter objetos para aulas práticas de ensino, no caso de física, mas também há objetos no laboratório de química. hoje essa coleção tem 971 instrumentos. Próximo, por favor. Aqui é uma imagem desse laboratório de física antes de nós entrarmos no laboratório para fazer uma série de intervenções. Próximo. aqui mais alguns objetos. Uma das etapas foi fotografar a grande maioria dos objetos. O que eu gostaria de mencionar aqui é que eu mesmo, quando era criança, ouvia falar nos catedráticos do Colégio Pedro II, que eram professores de altíssimo gabarito e que eram muito considerados na sociedade das cidades. No entanto, eram professores, na verdade, que se dedicavam de corpo e alma àquela instituição. isso faz uma imensa diferença. Com o passar do tempo, nós percebemos, quer dizer, no nosso cotidiano de estada lá dentro do Colégio Pedro II, que os professores de física não enraizavam, digamos assim, porque precisavam dar aulas em dois, três, às vezes, quatro colégios diferentes, de maneira que pudessem receber o suficiente para ser o sustento. Então, isso é uma coisa muito ruim. No momento, nós tivemos contato com um professor de física que, aparentemente, está interessado nesse conjunto de objetos. O Mas esteve presente no objeto, inclusive, esteve presente no colégio, inclusive, com uma bolsista que ficava lá o tempo inteiro, o dia inteiro, digamos que protegendo esse conjunto por nove anos, até que uma dessas crises que assolam as instituições brasileiras passou pelo museu e aí nós não pudemos manter mais a bolsista no local. E, com isso, o conjunto de objetos ficou meio abandonado novamente. O que a gente também precisa dizer é que esses objetos, desde o início, quando visitamos, até quando saímos, nós percebemos que alguns haviam desaparecido. Então, não havia, na verdade, uma situação de segurança adequada para a proteção dos objetos. Próximo. E, assim, como eu falei, pelos inventários percebia-se o interesse da escola em manter um conjunto de objetos atualizado e de boa qualidade. E pelos fabricantes também, que eram muito capacitados praticamente a maioria eram de fabricantes europeus. E, no século XXI, temos um problema, já, como mencionei, de alguns objetos que vão desaparecendo. E, além dos objetos, o laboratório também abriga livros, catálogos, papéis de fabricantes com descrição e uso de alguns desses objetos, além de resenhas de alguns professores sobre experimentações físicas que eram feitas para os alunos. Próximo. Outro estudo de caso importante tem relação com os objetos de engenharia, de ensino da engenharia em Pernambuco. Trata-se de uma tese de doutorado do Bruno Melo de Araújo, terminou em 2019 e ele fez um estudo muito interessante com foco em objetos distribuídos em diferentes locais de Pernambuco, nos quais indivíduos atribuíram sentidos significados a partir da sua relação com os objetos e a trajetória no campo do ensino das engenharias. e a relação de pertencimento possibilita a valoração desses objetos com significativos como significativos da engenharia e dos indivíduos que contribuíram para seu fortalecimento. É um estudo muito interessante, inclusive, que caracteriza também esse movimento agora das universidades em também ter das faculdades e depois universidades em também ter uma face do ensino experimental e com objetos de boa qualidade, mas que com o decorrer do tempo esses objetos são descartados e as aulas experimentais são cada vez em menor número. Então, vou mostrar alguns objetos em fotos do nosso egresso. próximo, por favor. Aqui, nós temos alguns objetos relacionados à engenharia topográfica. Próximo. Meu tempo está acabando. Aqui, outros objetos de engenharia bastante diferentes. Próximo. vocês veem que os objetos estão em uma situação mínima de organização, não estão ali abandonados dentro de uma sala. Próximo, como nós vamos ver mais na frente em outras situações. Outro estudo de caso aqui, agora, na Universidade Federal de Pernambuco, tem relação com objetos relacionados ao departamento de engenharia química. A escolha desse departamento tem relação com o fato de ele ser herdeiro da antiga escola de química de Pernambuco, fundada em 1948, que abrigou o primeiro curso de química. Isso é uma dissertação de mestrado dentro do Minter da Unirio com a UFPE. E a aluna, agora é egressa, já formada, viu que uma Oliveira de Santana que tirou essas fotos ainda durante a pandemia. Nós temos aqui à esquerda uma estufa e à direita uma área de atividades em escala piloto. Próxima, por favor. Aqui é um outro estudo de caso agora dos objetos em processo de descarte utilizados no ensino de física experimental da área básica 2 de física da Universidade Federal de Pernambuco. Isso também é uma dissertação de mestrado do Minter, do aluno do egresso Tiago Vale. Também as fotos foram tiradas ainda durante a pandemia e esses objetos estão em risco e nós esperamos que agora com a existência de um museólogo que é o Tiago no local isso possa ser revertido. Próximo, por favor. Enfim, é a partir do que nós até então percebemos com o projeto Valorização, nós identificamos as universidades como espaços onde havia uma produção continuada desses objetos. Por outro lado, havia um certo descaso com esses objetos que eram em sua grande maioria agregados, colocados, dispostos dentro de gavetas, armários ou mesmo dentro de salas de uma forma completamente sem cuidado. Aí nós abrimos um projeto de pesquisa relacionado ao patrimônio de ciência e tecnologia e os museus universitários, porque percebemos que os museus universitários especificamente eram espaços muito particulares e que poderiam ser talvez aqueles espaços que interfeririam em outras situações para que objetos não fossem descartados. Então, precisávamos, obviamente, ter uma panorâmica sobre o que eram os museus universitários no Brasil, porque isso não havia, havia algumas publicações com informações discrepantes sobre números, sobre quais eram os museus. Então, a primeira coisa que fizemos foi fazer uma varrida a partir de 201 universidades para olhar quais eram os museus universitários que existiam e, dentro desses museus universitários, quais entravam no nosso recorte de áreas do conhecimento. O objetivo principal, então, era que nós percebêssemos em que situação se encontravam os conjuntos de objetos que não estavam nos museus e quais eram os problemas de infraestrutura desses museus no sentido deles poderem estar mais aptos a interferirem e a auxiliarem a universidade a proteger esses objetos. Próximo, por favor. E, assim, o que nós pretendíamos inicialmente era apoiar, tendo consciência de quais eram os problemas, apoiar dentro das nossas possibilidades esses espaços e dar a consciência para esses espaços museológicos, para os museus, de que eles eram realmente os espaços que, infelizmente, teriam que se responsabilizar pelo salvamento desses conjuntos, porque outros espaços não fariam. E o corte temporal aí são objetos produzidos até a década de 80, porque, a partir daí, uma grande maioria desses objetos ainda está em uso nas universidades e, novamente, o corte de áreas do conhecimento, ciências exatas as engenharias e ciências da Terra. Próximo, por favor. E o que nos embasava para podermos fazer isso? Primeiro, os resultados do projeto de valorização. Segundo, os resultados obtidos em ES dentro do projeto de valorização. E, terceiro, a nossa própria experiência intra e extra muros dentro do museu, ou seja, intra no sentido da nossa coleção e extra muros no sentido do apoio que nós, em geral, temos dado a várias instituições no decorrer do tempo. Próximo. Bom, e aí, essas seriam as questões principais que eu já mencionei. Próximo. Gostaria de citar apenas que é importante, um aspecto importante que nós percebemos dentro das universidades são as redes de museus universitários. Existem várias redes constituídas em momentos variados dentro das universidades, algumas muito recentes, e percebe-se, na verdade, um crescimento na velocidade de formação dessas redes e na sua estruturação, ou seja, na melhor estruturação com o decorrer do tempo. Essas redes realmente permitem que essas instituições, os museus, os museus universitários, tenham maior possibilidade de sobreviverem aos movimentos que acontecem dentro das universidades e que, em muitos casos, geram o fechamento de museus universitários. Próximo, por favor. Então, como eu mencionei, o acervo dos museus universitários é muito diverso. Então, a gente tem museu de zoologia, tem museu de botânica, tem museu de engenharia, tem museu de física, de química, tem uma quantidade de museus, de artes também, muitos. Então, com esse recorte, fizemos, obviamente, por conta da nossa experiência, abrimos a possibilidade de termos sucesso na nossa abordagem. E, por outro lado, a origem das coleções que estão presentes nesses espaços é, geralmente, associada à comunidade acadêmica, aos modos de vida da comunidade, aos seus valores e à função social dessa comunidade. De maneira que trajetórias, usos, público-alvo, classificação, documentação associada, etc., são necessariamente diversos das coleções dos demais museus. Os museus universitários, na verdade, são museus muito particulares dentro da comunidade de museus. E o sistema de valores e a função desses espaços, eles estão muito relacionados, atrelados às especificidades da vida e função social na universidade. No entanto, uma grande parte desses museus não é reconhecida nem conhecida por professores, por estudantes e servidores das universidades. e mesmo entre os museus. Me lembro que o primeiro evento sobre museus que foi realizado na Universidade Federal de Pernambuco pela professora... Dá licença. Pela professora Emanuela Souza Ribello e pelo professor Bruno Melo de Araújo, eles, que são do curso de graduação em museologia da UFPE, fizeram um levantamento dos museus na universidade. Chamaram esses museus para fazerem apresentações no evento. A maioria não se conhecia entre eles. E hoje em dia a UFPE tem uma rede de museus universitários formalmente constituída e reconhecida pela universidade. Próximo, por favor. com esse levantamento, nós identificamos 436 museus universitários, sendo uma pequena parte 18 virtuais e 418 presenciais. A maior parte, 41%, está no sudeste, seguido da região sul e da região nordeste. Então, é um número muito maior do que as menções que existiam na bibliografia anterior. Esse número vai sendo também atualizado. Desses 436 museus, 137, tem relação com o patrimônio cultural de ciência e tecnologia dentro das áreas de conhecimento que nós fizemos o recorte e são esses os museus sobre os quais nós vamos nos debruçar. Próximo, por favor. Enfim, o que nós observamos? Que esses museus universitários, além de serem invisíveis dentro dos muros da universidade, obviamente, são também pela sociedade em geral, mas também são invisíveis virtualmente. Poucos museus universitários têm presença na internet, o que é muito ruim em termos da sociedade conhecer a existência desses museus. E, novamente, menciono aqui a importância das redes de museus apesar de que algumas não estão formalmente constituídas, mas certamente fortalecem a unidade dos museus, a possibilidade de que façam aquisições conjuntas e, portanto, de terem um pouco mais de poder frente à reitoria ou aos departamentos onde eles estão situados. e também, felizmente, percebemos que há uma ampliação no número de redes de museus universitários no país. Também percebemos que há um movimento nos últimos anos desses museus universitários em termos de realizar eventos, em termos dos profissionais se conhecerem, em termos de troca de experiências e em termos de ajuda mútua. Próximo. E aí, assim, dentro dos museus universitários, como vocês podem imaginar, havia uma variedade imensa de uma diversidade muito grande de situações. não podíamos colocar todos dentro do mesmo pacote. Então, nós criamos uma classificação dos grupos de objetos, aqueles que não são visitáveis, aqueles que são visitáveis, aqueles grupos que se constituem em coleção visitável e aqueles grupos que se constituem em coleção musealizada, ou seja, estão no museu. Então, o último grupo é a coleção que eu diria que estaria mais protegida para estar dentro do museu, apesar de que, como já mencionado, alguns museus universitários não estão formalmente regulamentados, não estão criados de forma formal, não estão formalmente criados, o que é um risco para seu fechamento. E agora, nós vamos ver o que significa cada um desses grupos. Próximo, por favor. Os grupos de objetos CIT não visitável, são aqueles grupos onde você, quer dizer, eles não têm nenhuma organização. E também, além de não ter organização, eles estão inacessíveis ao público. Não tem como você chegar, muitas vezes, porque tem tantos objetos juntos, tantos objetos colocados dentro ou de armário ou de, como estão aí, dentro de estantes ou dentro de depósitos que não se consegue chegar a eles. Normalmente, estão em uma situação de conservação muito ruim e talvez seja a pior situação deles. Essas fotos são de uma egressa do programa Etel Handfers. Próximo, por favor. Aqui, o grupo de objetos visitáveis. Estamos numa situação melhor, como vocês podem ver, ainda dentro de algumas estantes, mas organizados. Então, eles estão agrupados porque foram considerados com valor para a cultura científica e tecnológica e têm essa mínima organização. E eles, de alguma maneira, eles podem, as pessoas da sociedade ou as pessoas do grupo que fazem parte da universidade, podem ter acesso a esses objetos, mesmo que seja com hora marcada para a visita. Próximo. A coleção visitável, ela está definida em lei no Brasil. Eu trouxe para vocês um grupo de objetos muito pouco conhecido, que são objetos utilizados no ensino de pessoas com deficiência visual. São objetos do Instituto Benjamin Constant. Temos aí uma chapa para cálculos matemáticos, uma máquina de Braille e mapas em relevo. É um conjunto de objetos que tem no Instituto muito interessante, grande parte produzido no Brasil e torna-se uma coleção visitável, apesar de ter o nome de museu do Instituto Benjamin Constant, porque não está aberto continuamente ao público, na verdade, somente com hora marcada, e esses objetos não passaram pelo ciclo completo de musealização. Enfim, aí está a definição, eles passaram por um tratamento especial, eles estão grupados deliberadamente, também por conta de serem reconhecidos e atribuídos valores científicos e tecnológicos, e dentro da variedade de atividades que compõem o ciclo da musealização, pelo menos uma ou duas dessas atividades foram realizadas dentro desse grupo. Próximo, por favor. E, finalmente, a coleção musealizada, a coleção que está no museu. Normalmente, uma parte dessa coleção está em exposições com acesso continuado às pessoas, à sociedade, e uma outra parte está guardada no que nós chamamos de reserva técnica ou depósito. E esses objetos que estão na reserva, de vez em quando, alguns são selecionados, são feitas novas exposições e esses objetos são incorporados e são disponibilizados de forma contestuada para a sociedade. Próximo. E aí, aqui, eu vou mencionar algumas coisas que nós fizemos nesse período e que eu acho que ajudam essas instituições. A primeira é uma cartilha de orientações gerais para a preservação desse tipo de patrimônio, mas que certamente serve também para o patrimônio educativo. Ela é uma pastinha, aqui à direita nós temos a capa da pastinha e à esquerda nós temos uma das cartelas, são várias cartelas, cada cartela com uma temática. A primeira é uma apresentação onde é, digamos, falado o que são bens culturais, o que é patrimônio, porque nas nossas conversas, nessas instituições, não nos museus, obviamente, mas nas outras instituições, muitas vezes as pessoas não tinham ideia do que se tratava e nem tinham, não sabiam aonde procurar, não faziam ideia de onde procurar para se inteirar sobre isso. então a primeira cartela é uma cartela de apresentação de contexto, de conceito e sempre nós, na verdade, pretendíamos fazer isso, espero que tenhamos conseguido. Esses textos foram escritos com uma linguagem fácil, com um mínimo de termos técnicos de maneira que as pessoas pudessem entender de forma clara. Próximo, por favor, na próxima nós temos uma das cartelas que é a de documentação. Então, havia uma cartela de documentação, outra para exposição, outra para conservação, outra para institucionalização do espaço. Então, numa face, por exemplo, dessa cartela de documentação, vinha uma série de informações sobre documentação, próximo, e na outra, do outro lado, uma ficha para documentação do objeto, uma ficha mínima, digamos assim, com o tipo de informação que se deveria procurar, que se deveria registrar, assim como, por exemplo, na ficha de conservação, por um lado, nós também tínhamos informações para conservação e, por outro, nós tínhamos informações sobre que tipo de materiais nós deveríamos ter para conservar os objetos e o que era permitido fazer, obviamente que as pessoas não têm capacitação para conservação, então, o que se permite fazer é uma limpeza, sem maiores intervenções. Próximo. Pois é, e aqui já foi mencionado pelo Reginaldo o tesouro de acervos científicos, de acervos de ciência e tecnologia em língua portuguesa, foi um trabalho realmente monumental, foram muitos anos de trabalho, foram muitas, foram 14 instituições, foi um trabalho difícil, especialmente porque nós não éramos da área da ciência da informação, tínhamos uma consultora da área de ciência da informação, mas nós tivemos que colocar a mão na massa e hoje temos acho que 1.153 termos referenciados com imagens e com um trecho onde é colocado para que serve esse objeto. Todas as coisas que estou mostrando aqui são de acesso livre e gratuito, obviamente. Próximo. Aqui é o mapa de museus universitários, a partir daquele levantamento nós fizemos um mapa que está também disponível na página do MAST. Próximo. E esse mapa está dividido em regiões e também em estados. Próximo. E aí, em cada estado, nós podemos ter por instituição quais são os museus universitários. Próximo. aqui. Essa é uma universidade do Ceará. Próximo. E aqui uma outra universidade do Ceará. Bom, pode passar. Pode passar. Aqui, finalizando, porque já passei muito da minha hora, o que a gente vê aqui é que, assim como nos... Na verdade, acho que isso se refere aos patrimônios, ditos novos patrimônios, patrimônios recentes. Aquilo que a gente vai descobrindo é uma parte pequena de um universo muito maior. E que, hoje, no caso, estão nos espaços de pesquisa, nas escolas de ensino médio, nas universidades e nos museus. No caso das escolas, acho que estão nas escolas propriamente e nos museus escolares também. É um panorama parcial, obviamente, o que temos, mas permite descortinar qual é o desafio que se apresenta para nós, pois a maioria dos casos é uma situação emergencial e os bens estão, em geral, em alto risco de perda e, como já mencionei, não será resolvido o problema dessas instituições ou desses espaços ou desses conjuntos, não será resolvido por essas instituições que não têm como objetivo primordial a preservação de patrimônio, universidades, institutos de pesquisa e escolas. Elas precisam de auxílio e eu acho que sejam iniciativas estaduais, como é o caso de São Paulo, que eu percebo à distância, que muitas iniciativas acontecem no Estado em termos do patrimônio educativo, mas eu não tenho ideia de como é que isso acontece em relação aos outros estados do país. e esses locais, essas escolas, primeiro, elas precisam ter a noção da importância desses conjuntos e precisam de ajuda para que sejam ou constituídos museus ou preservados em situ, nos laboratórios, enfim, de maneira que a população, seja a população escolar, seja a população em geral, tenha ideia de como é que eram as formas de educação, como é que eram as maneiras de estudo, de ensino do passado. Próximo, por favor. Eu termino agradecendo muito a oportunidade que vocês me deram de eu mesmo poder fazer uma rememoração de tudo o que a gente tem passado. não posso deixar de agradecer ao CNPq pelo apoio contínuo nos nossos estudos e, finalmente, o próximo, não posso deixar de terminar com o próximo, com um viva à democracia brasileira. Muito obrigado. Obrigado. Viva a democracia! Eu poderia terminar melhor, Marcos. É realmente impressionante o volume de ações que o Márcio desenvolve, é fantástico isso, e é um trabalho muito inspirador para todos nós. A gente tem mais ou menos uma meia hora, dá para ter algumas perguntas, eu quero começar fazendo uma aqui para você. Tem uma dimensão desse trabalho que é a disputa pela memória que, muitas vezes, fica muito no campo dos especialistas, dos acadêmicos que estão trabalhando nesse campo, mas eles, essa discussão muitas vezes não chega muito nas escolas, nos institutos de pesquisa, e isso a gente percebe muito quando a gente vai tratar dos objetos, muitas vezes eles são mencionados de uma forma pejorativa, aqueles catarepos que estão lá, dá uma olhada lá, vê se interessa alguma coisa, alguma coisa desse tipo. E a mensagem que, o que eu sinto, isso é um sentimento, não tenho dados de pesquisa para afirmar com segurança isso, mas é um sentimento, é que nos últimos tempos, as mensagens que foram passadas foram de abandono, de destruição da memória. eventos, vamos dizer, para pegar só dois eventos, o incêndio do Museu Nacional e o incêndio na Cinemateca de São Paulo, acho que isso mostra um pouco de escaso nos últimos quatro anos, pelo menos, não sei avaliar se antes disso conectar, houve um descaso muito grande pela memória e eu acho que não é só descaso, me parece que é uma política mesmo de apagamento da memória, não estou afirmando aqui que o incêndio X ou Y foi criminoso, mas acho que, de uma forma geral, há uma política de apagamento da memória nacional, a ideia de que você não tem uma ciência, o Brasil não produz ciência, não produz uma educação de qualidade, e talvez esses temas sejam interessantes a gente pensar um pouco, junto com os colegas latino-americanos, nós temos aqui os colegas argentinos, os colegas chilenos e mesmo os colegas espanhóis, para pensar também em outros contextos como que isso se dá, se é que se dá, então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, eu estou colocando questões assim muito gerais, para saber se o Mast, ele tem essa percepção, se vocês, nos últimos anos, perceberam que houve um, vamos dizer assim, um ataque maior, uma deterioração maior, uma dificuldade maior na preservação da memória, do patrimônio, do que em períodos anteriores, ou se isso faz parte um pouco do nosso, da nossa história, vamos dizer assim, da nossa cultura, de não ligar muito para a memória, não ligar muito para o patrimônio, e isso independe dos governos, independe dos contextos que a gente vive. não sei se você tem essa avaliação também, é só uma impressão geral sobre esse quadro. Olha, Reginaldo, eu acho que eu posso falar isso das minhas impressões, assim como você falou, eu também não tenho uma pesquisa sistemática sobre isso, isso, mas não é, digamos assim, não é novidade alguma para ninguém que nos últimos anos no IFAM, especialmente no IFAM, no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é responsável pela fiscalização e pelo tombamento de bens culturais no Brasil, ele passou por um esvaziamento, por uma situação de, digamos assim, de alteração de viés de ação dramáticos. Quer dizer, o que nos contam os nossos colegas que trabalham no IFAM é uma coisa aterradora, aterradora. Em relação à minha experiência dentro das universidades, eu acho, são um pouco protegidas, elas ficam um pouco protegidas por conta dos mandatos dos reitores, eu acho. O que eu percebo é que nesses embates, na verdade, que nós temos com as pessoas que produzem, que trabalham com esses objetos no laboratório, cotidianamente, essas pessoas não têm a menor noção do que é patrimônio cultural. muito menos elas não têm noção de que aquele objeto que ela usou para a medição, por exemplo, de uma resistência elétrica ou para, enfim, para a medição de correntes elétricas num sistema ou por objetos utilizados em reatores para a produção de reações químicas, que aquilo ali poderia ser alguma coisa de um outro interesse que não o seu interesse funcional básico. e, assim, em muitas situações isso é uma coisa que é quase arrepiante no sentido positivo da palavra, porque, às vezes, o nosso diálogo com essas pessoas, com um diretor, com um coordenador, com um professor, com um técnico de laboratório, e a pessoa, de repente, assim estava e, de repente, fez isso, sabe, Regina? E você percebe visualmente no semblante da pessoa, no brilho dos seus olhos, uma coisa que ela nunca tinha imaginado, nunca tinha pensado sobre aquilo e, de repente, ela começa a falar sobre posso fazer isso, posso fazer aquilo, vou chamar o fulano, vou chamar o ciclone, tem um professor que deu aula para mim e que está aposentado há muitos anos, mas ele ainda está vivo, posso chamá-lo aqui para saber o que é isso, porque alguns objetos as pessoas que estão lá não sabem nem para o que servem, mas isso é um lado da questão, ou seja, isso auxilia a construção da memória e a preservação dos vestígios materiais. Por outro lado, tem outras pessoas que não querem nem ver a sua cara, também tem, também tem, e a gente tem que, é isso, vamos nos defrontando e vamos lidando com as situações. por isso que eu falei, acho que falei no início, que fazer essa apresentação hoje foi interessante para mim no sentido de eu mesmo rememorar coisas, rememorar lá no final dos anos 90, o que eu fazia com objetos, o que o Mast fazia com os objetos, e no início dos anos 2000 e agora nos anos 2020, o que o Mast fazia e faz? E perceber que a gente a gente caminhou para caramba, muito, entendeu, Reginaldo? Muito, caminhou muito e junto conosco outros caminharam, não somos só nós, não, outros caminharam, às vezes, porque nós demos o braço e fomos juntos, entendeu? Juntos, de braços dados, tá? E, às vezes, a gente vê outros espaços que não tinha nenhuma iniciativa, mas essas iniciativas, elas parecem que, às vezes, brotam. É absolutamente pessoal, precisa ter alguém no lugar que tenha ideia sobre o que é patrimônio, que tenha alguma formação cultural mínima, entendeu? E que possa perceber, cara, o que aquilo ali quer dizer. E aí, de repente, uma coisa que é uma semente floresce e aí você sabe que lá na Universidade do Ceará tem uma rede de museus universitários a toda, super competente, trabalhando, formalizada, as pessoas felizes de estarem trabalhando, entendeu? Lideradas por um museu de artes dentro da universidade, entendeu? E que é aberta, faz atividade para o público fora da universidade, enfim, por aí afora tem muita coisa acontecendo. Então, a minha impressão é que o Brasil caminhou, apesar de tudo. O Brasil caminhou. não acho que nós estamos numa situação pior, não. O IPHAN está, sim, numa situação muito pior do que ele havia. Nos estados, por exemplo, no caso aqui do Rio de Janeiro, o INEPAC, não está numa situação pior. Isso tem muito a ver com os governadores. Então, são coisas que têm prazo de quatro em quatro anos mudam o governador e isso pode alterar, digamos, a forma como a instituição se atua e se relaciona com a sociedade. Mas eu sou positivo nisso aí, sabe? Eu acho que, olhando o seu trabalho, olhando o trabalho da Maria Lúcia, olhando o trabalho da Cristina, assim, olhando o trabalho do pessoal de Ouro Preto, olhando o trabalho de Minas Gerais, em Belo Horizonte, assim, eu percebo claramente que nós estamos em melhor condição do que há 20 anos. E vamos ficar melhores. Vamos, vamos caminhar. Eu estou recebendo aqui vários elogios, está certo? A professora a Gabriela Mayone, a professora Maria do Carmo Martins, a professora Norma Bezerra, o professor Josef. Depois eu... Então, todos eles estão fazendo elogios à palestra, né? com comentários, inclusive, e depois eu encaminho para o professor Marcos, certo? Então, vamos... Não, eu caí, tá? Eu caí e voltei. Tá. Eu achei que tivessem só tirado você da tela. Não, eu caí mesmo. Eu estava dizendo, Marcos, que tem vários comentários elogiosos. Então, eu falei professora Gabriela, professora Maria do Carmo, professora Norma, professor Josef. Fizeram vários comentários elogiosos sobre a palestra. Aí eu te encaminho os textos deles para você ler e eu vou passar direto para as perguntas. A gente tem 25 minutos aqui, então vamos ver se a gente consegue responder todas as perguntas que chegaram. Eu vou aqui na ordem. Então, a primeira pergunta veio do Edinaldo da Silva Pereira Filho. ele pergunta o seguinte, como mediar o patrimônio cultural que é forjado historicamente no conflito e não no consenso? Os bens materiais e não materiais são hegemônica e contra-hegemonicamente disputados e ao mesmo tempo compartilhados. Como lidar em rede nessa contradição? vou dar opiniões pessoais a partir da minha experiência. Eu acho que não é uma coisa ruim o fato de nós termos situações que são contraditórias. Eu acho que isso deve ser explorado. A contradição deve ser explorada. Os lados da situação, os lados da disputa devem ser apresentados e deve ser explorado o porquê que um lado foi, digamos assim, vencedor em relação ao outro e determinando que uma determinada materialidade seja preservada e outra não. Não sei se eu resolvi se eu respondi. Vamos para a outra aqui, então. é da Ana Paula Bispo, né? Bom dia. Há uma correlação com a maior presença de objetos científicos e tecnológicos nas IEM, né? E a criação das IES e ICTs no país? Ela está perguntando isso porque ela justifica que é o seguinte, as IEMs são mais antigas que as IES e as ICTs. que foram criadas em um momento diferente da ciência, né? Então, se há uma correlação, né? Na verdade, eu não sei em relação às IEMs porque, como já mencionei aqui, nós não nos debruçamos sobre as IEMs de forma sistemática, né? Nós, na verdade, apenas fizemos uma intervenção longa no Colégio Pedro II, né? E tivemos contato com colaboradores, com parceiros em relação a outras escolas, né? Que nos deram informações, né? Muitas das quais a gente apresentou aqui. Agora, aparentemente, pode ser que seja pelo fato das IEMs terem sido criadas muito antes das IEMs, mas não podemos esquecer que as IEMs vêm de faculdades, normalmente, faculdades criadas muito antes das IEMs, né? Quer dizer, as universidades são tardias no Brasil, mas as faculdades não, as faculdades são bem antigas, né? Inclusive, remontam aos jesuítas. Então, acho que é preciso um estudo mais, eu diria, mais documentado sobre essas possibilidades, né? Em relação a ter mais de um em relação ao outro. Eu não sei se tem mais IEMs em relação a IESs, né? As universidades, nós temos base de dados do Ministério da Educação relacionando todas as universidades brasileiras. e isso é uma fonte formal, né? Agora, eu não sei se isso existe em relação às instituições de ensino médio e precisaria também ter um contexto histórico no sentido de que universidades em geral, talvez por serem tardias, elas foram criadas e não foram fechadas. Instituições de ensino médio, talvez, eu não conheço o processo, mas talvez tenham sido criadas e algumas fechadas e outras permaneceram e isso é um contexto mais complexo para ser explorado para se chegar a algumas conclusões. pessoas, né? Ok. Temos aqui a pergunta da Cátia. Então, vou pular aqui, vou passar para a pergunta da professora Rosa Fátima, que está aqui. Oi, Rosa, tudo bem? Rosa está aqui nos ouvindo também. Então, a gente nesse ambiente aqui, a gente não sabe quem está, quem não está, quem fica aqui está no ambiente, o pessoal que está ouvindo está em outro, então é meio esquisito, mas estamos aqui satisfeitos com a presença de todos. Então, a Rosa pergunta, gostaria de perguntar como podemos avançar na política de preservação, tanto desse patrimônio científico, quanto do patrimônio educativo? é uma boa pergunta. Quem souber a resposta, eu vou gostar muito. Bom, a gente fez, a gente, nesses 20, mais de 20 anos, nós temos, nós, nós, enquanto instituição, MAST, né, somos ligados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que não tem a menor, digamos, o menor interesse, a menor iniciativa em relação ao patrimônio cultural, né? Por outro lado, enquanto tínhamos o Ministério da Cultura, né, e o Ministério da Cultura atuante, eles também não tinham o menor interesse no patrimônio da ciência e no patrimônio educativo. Então, era muito engraçado, esses patrimônios recentes vivem sem pai nem mãe. não sei quem é o pai, não sei quem é a mãe, mas o Ministério da Ciência e Tecnologia não quer saber disso, tampouco, o Ministério da Educação. Me parece que isso tem relação com a ignorância sobre ignorância, no sentido de ignorar, não conhecer, não saber o que é aquilo, como você pode utilizar aquilo em termos de ter uma sociedade mais cidadã, de que as pessoas percebam os processos e a importância de certas ações e atitudes do Estado que já aconteceram no passado, mas que não são, digamos, apresentadas, não são divulgadas no presente, né, e as pessoas ficam, acho que, um pouco sem percepção de processo, percepção de continuidade e como as coisas às vezes se repetem, né, e já houve uma maneira de intervir anterior que pode ser reutilizada ou, por outras, a maneira de intervenção que foi feita foi um erro, então temos que fazer diferente. o que nós podemos fazer, eu acho que nós temos que trabalhar muito, todos, né, e sempre que possível nós temos que ter uma atuação política, né, o problema é que, em geral, nós que fazemos pesquisa não temos muito esse viés, são singularidades dentro desse grupo de pessoas que fazem pesquisa, de professores, pessoas que, além disso, também têm uma capacidade política, né, porque isso é fundamental. Então, uma vez somente o Ministério da Ciência e Tecnologia incluiu dentro do seu programa, né, de áreas prioritárias e frentes de pesquisa que seriam que seriam apoiadas incluiu o patrimônio cultural uma única vez. Mas foi, inclusive, publicado um livro que é chamado Livro Azul e que lá, pela única vez na história do Ministério, dentro dos seus planos de investimento, dos seus planos de atividade para, às vezes, quinquenais, às vezes, bianuais, enfim, está lá a palavra patrimônio. Isso, mas, infelizmente, isso está lá, mudou o governo no ano seguinte, esse livro foi esquecido e nada do que estava ali foi, a gente conseguiu realizar. Por outro lado, a nossa, digamos, proximidade com o Ministério faz com que a gente, em geral, tente, através do discurso, através da fala, lembrar da importância sobre isso. Mas a gente percebe muito que, assim, são muitas instituições de pesquisa dentro do Ministério e, assim, os ministros, os secretários, a impressão que me dá é que eles têm uma lista de priorização, de temas. Então, é muito mais importante que a instituição trabalhe com engenharia, trabalhe com pesquisas espaciais, trabalhe com tecnologias para a produção de energia eólica, produção de energia solar e por aí afora, do que colocar recursos e reconhecer a importância de objetos que serão bens culturais. Isso é complicado. Eu vivo a minha vida profissional me defrontando com isso, tentando colocar essas ideias na priorização e, por outro lado, percebendo que eu não sou eficaz em fazer isso porque não acontece. Quer dizer, e no caso da educação, acho que também, não é a minha área de trânsito, mas me parece que é a mesma coisa. Acho que dentro das próprias escolas, assim como dentro dos institutos de pesquisa, os professores também não têm muito uma percepção da memória escolar, como ela é importante, eu acho tão importante. Eu, pelo menos, tenho muitas memórias de quando fui estudante do ensino básico, depois do ensino médio, de como eram as aulas, enfim, eu acho que seria tão importante que as pessoas, os alunos mesmo, percebessem como isso muda no tempo e como isso pode servir para o bem ou para o mal na construção do cidadão. Eu acho que seria uma coisa importante, não é só o conhecimento das disciplinas, mas como, às vezes, algumas disciplinas são tiradas do currículo, outras entram, e por que que isso é feito, e o que que isso significa na formação da pessoa? Ótimo. Nós estamos a 10 minutos, 11 minutos de terminar, nós precisamos terminar mais ou menos no horário, depois a outra parte da tarde começa um pouco mais cedo, por causa dos fluxos horários. Nós temos só mais duas perguntas. A primeira, a primeira, você já, inclusive, já está, encaminhou um pouco a resposta, foi feita pelo professor José Ficimo, eu vou ler a pergunta aqui. Olá, Marcos, obrigado por uma palestra tão abrangente, e como tem sido como tem sido o envolvimento de alguns professores que vivem nas escolas com esses objetos patrimoniais? Houve algum caso em que eles lideraram projetos de inovação educacional com seus alunos que incluíram a recuperação desses objetos? Bom, eu posso falar da experiência que eu tive no Pedro II, né? E também, de uma certa forma, eu também acompanhei bastante o trabalho da Maria Cristina Zancô lá em Araraquara, né? Eu estive bem próximo. e, inclusive, fui lá. Então, assim, o que eu percebo é que, novamente, isso tem uma relação muito grande com a pessoa, com a formação da pessoa, e nesse, então, nesse balaio aí estão os professores, mas também estão os pesquisadores das universidades, os pesquisadores dos institutos de pesquisa, né? Porque eu sou engenheiro, eu sou engenheiro e trabalhei os 15 anos iniciais da minha vida profissional no Instituto de Pesquisas, eu trabalhava em laboratório, eu era chefe de um laboratório, e, por questões diversas, eu mudei, em determinado momento, me transferi para o Museu de Astronomia. O sinal foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, diga-se de passagem. Mas, assim, o que eu percebo em relação aos meus colegas da área de pesquisa e a mim mesmo, assim, nenhuma percepção dos objetos do laboratório que ampliasse a sua dimensão, saísse apenas da dimensão funcional, nenhuma, ninguém, 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 nem eu. no momento em que eu visito o Museu de Astronomia para conversar com o diretor sobre a minha transferência, eu vi a coleção e me dei conta. Alguns anos depois, um técnico de laboratório desse lugar onde eu trabalhava inicialmente, que é o Censo Tecnologia Mineral, me liga, olha, tem muita coisa aqui que vai ser descartada, vai ser jogada fora, está tudo no pátio lá fora, na chuva, e vai ser jogada muita coisa fora. Vem aqui. Ou seja, eu não ia saber porque eu não estava mais vivendo o cotidiano do laboratório, mas o... foi indireto, o técnico que me conhecia e que soube que eu estava trabalhando no Museu de Astronomia me faz uma ligação e ele já estava, ou seja, ele já estava percebendo as coisas de uma outra maneira. Mas isso porque, no fim das contas, ele teve algum contato com esse universo. Acho que o problema são as pessoas terem contato com esse universo, o patrimônio, da memória, da cultura, e assim, perceber que não é apenas uma obra de ópera, um quadro, não é apenas um... Coisas que são reconhecidamente artísticas e culturais, que são culturais. Tem muitas outras coisas que hoje em dia podem receber o adjetivo de culturais. Enfim, lá no Colégio Pedro II, a minha percepção era que não havia. não havia ninguém assim naquela época. E, por isso, nós colocamos uma pessoa lá dentro, uma bolsista, museóloga, lá dentro do laboratório de física, porque nós tínhamos receio do que estava acontecendo lá dentro. Mas isso eu percebia. Os professores de física, eles tinham noção e não tinham tempo. Eles não tinham a menor condição de abrir uma frente para fazer um projeto como esse. Não tinham condição mesmo. No momento, me procurou, há cerca de duas semanas, um novo professor de física, porque os outros que eu conhecia todos já se aposentaram. Esse novo professor de física esteve lá no museu, infelizmente, no meio dos eventos que recentemente a gente fez, dos seminários, então eu não pude atendê-lo, mas eu vou encontrar com ele, porque ele está interessado, ele me procurou. Portanto, existem essas pessoas. Elas existem, elas não são muitas, elas existem. E eu tenho a impressão que isso tem relação com a vida pregressa, com a formação que a pessoa teve e com a maneira que ela tem de se relacionar com o mundo, como é que ela compreende as coisas, eu acho. É, a minha pequena experiência nessa linha, também tenho tentado trabalhar nessa linha e tenho essa mesma impressão de você. É bastante difícil. Bom, Marcos, vamos para a última pergunta, então, ela vem lá de Madrid, professor Leôncio. eu vou ler aqui o comentário inicial, né? Bom dia, de Madrid, muito obrigado a Marcos, para a Nato e a organização do evento pelo magnífico trabalho realizado. Aí ele pergunta, a proposta de Jim Bennett de fazer uma abordagem para o supográfico no estudo sobre as coleções científicas vem sendo aplicada no Brasil, né? Poderia dar mais detalhes sobre isso a respeito desse assunto? É, na verdade, o Jim Bennett não faz uma abordagem prosoprogáfica, né? Ele faz uma abordagem biográfica dos objetos, ou seja, ele estuda os objetos individualmente, né? E constrói trajetórias individuais que incluem não só o período de uso do objeto na sua função primordial, mas também o período pós, quando isso se dá, pós entrada no museu, né? Porque isso também é interessante, alguns objetos dentro de um museu são esquecidos, eles vão para o depósito, para a reserva técnica e ficam lá dentro, muitos, às vezes, porque não há informação, porque o conhecimento sobre o objeto é quase nenhum e, portanto, não há como expor, né? E também, normalmente, a maioria dos museus não tem a quantidade, digamos assim, de pessoal necessário para pesquisar todos os objetos da coleção, você faz, na verdade, ou por grupos ou, então, em algumas singularidades que são realmente importantes, já de antemão, você sabe que são singularidades importantes e aí você estuda aqueles objetos. No caso da prosopografia, que é uma ferramenta da história, é uma ferramenta para estudar comunidades, conjunto de pessoas. E nós tivemos essa ideia porque, exatamente, nasceu o desenvolvimento dos trabalhos do Observatório do Valongo e a gente percebia que faltavam objetos porque, digamos, os documentos que nós achávamos das atividades de ensino do Observatório para os alunos da Escola Politécnica determinavam que certos objetos deveriam estar ali, mas não estavam. Havia, na verdade, havia buracos, havia vazios na coleção. Então, a proposta é, primeiro, obviamente, fazer uma uma busca por fontes primárias que a gente tem que fazer isso, aliás, em qualquer estudo, em qualquer pesquisa, a gente tem que fazer isso, ou seja, fotografias, seja por fontes arquivísticas, mesmo bibliográficas, fontes secundárias, e o procedimento, ele faz uma grande tabela onde nós vamos preenchendo informações e, a partir daí, vamos analisando esses conjuntos de objetos, alguns com informação, outros sem informação, de maneira que a gente possa... Ah, eu não tenho, por exemplo, lá no Observatório do Valongo, eu não tenho o instrumento A, B e C, mas tenho o instrumento C, D e E. Esses instrumentos todos eram utilizados numa determinada matéria da área de astronomia que era ministrada lá na Escola de Astronomia. Então, assim, muito provavelmente haviam esses instrumentos, porque sem eles não dava para dar aquela disciplina. Como haviam outros, o que a gente pode supor não afirmar, mas supor é que esses instrumentos foram descartados. E, estudando a própria história que a gente constrói da instituição, a história do Observatório do Valongo, ela era muito falha, muitas falhas, períodos enormes sem informação nenhuma. Com essa pesquisa, de fontes primárias, nós fomos começando a preencher alguns vazios e, com os objetos, fomos preenchendo outros vazios. E, com isso, nós conseguimos fazer uma trajetória razoável de existência do grupo de objetos que estão lá em paralelo também da instituição. Mais tarde, como eu mencionei, uma aluna portuguesa, por acaso, veio para nós para estudar a coleção de palo invertebrados do Museu Nacional. E, em determinado momento, a gente percebeu a mesma coisa. Era para usar, porque a coleção era monstruosa e também com vários períodos de entrada, várias informações relacionadas a quem foi o doador, em que período, de onde veio, enfim, muitas informações, e a gente precisava organizar essas informações. Essa aluna, ela fez uma, digamos, um detalhamento do processo de estudo prosopográfico para coleções. Isso está publicado na tese dela, e, com isso, ela tem um modus operandi lá bem detalhado, de maneira que foi possível, é possível, através da maneira como ela detalhadamente apresenta na tese, é possível, acho que qualquer pessoa da área de pesquisa pode utilizar esse procedimento aplicado a qualquer tipo de coleção. Ok, bem. Marcos, eu estou aqui para dar a finalização. Tudo bem, Marcos? Eu estou aqui para dar a finalização à mesa, e eu queria reiterar algumas palavras do Reginaldo, e também para fortalecer, né, esse processo de incentivar, né, os colegas que trabalham no campo da educação para poder realmente trabalhar, né, com o patrimônio educativo, primeiro nesse sentido de que, de fato, quando nós iniciamos a nossa jornada, teria sido muito difícil se a gente não tivesse encontrado você e a sua generosidade, né, eu preciso reiterar isso porque você deu uma abertura muito grande, para a nossa entrada nesse mundo. E o segundo ponto é que, para todos aqueles, né, que têm o incentivo de começar a trabalhar com isso, os materiais que o professor Marcos apresentou, como o Tessaurus e a cartilha, eles foram materiais imprescindíveis, a gente carregava todo o tempo os materiais, até porque, no nosso caso, o grupo não tinha ninguém que trabalhava na área das ciências naturais, né, sem esse material de apoio, teria sido bem difícil fazer a identificação de uma série de objetos. Eu vou, aqui, continuar o diálogo com o Reginaldo, Reginaldo, por favor, segue. Eu caí no finalzinho, o Marcos concluiu a fala? Ah, ok. Bom, deixar claro para todos que mandaram observações, que não eram questões, né, que eram comentários, observações, que eu cumpri essas observações, vou mandar para o Marcos, então ele vai ter acesso a todas elas, né, a gente ficou lendo aqui para não tomar o tempo com os comentários só, só para as questões, mas a gente vai mandar para ele. O Marcos já fez as considerações finais? Não? Ah, então, Marcos, já estamos no final, né, da nossa mesa, primeiro, agradecer imensamente, né, sua contribuição, sua colaboração, eu sei que quando a gente fez o convite você já estava num período, né, você estava descansando, você estava, acho que em alguns dias ali, de férias, mas você teve toda a generosidade de nos atender, de tratar, né, dessa palestra no meio das férias, que é sempre complicado, muito obrigado, a gente sabe que realmente é ruim, né, pegar assim no meio do descanso para discutir essas questões e muito obrigado, sua palestra vai enriquecer muito aí os trabalhos do seminário. E aí, você poderia fazer as suas considerações finais para a gente ir encerrando agora o trabalho da manhã. Eu gostaria primeiro de ressaltar a importância da constituição dessa rede. Imagino que todos tenham consciência disso, mas não custa reforçar, parabenizar aqueles de primeira hora, aqueles que estão até hoje e que estão investindo, né, no intercâmbio, na colaboração é assim que a gente caminha, é dessa forma mesmo que a gente caminha e acho muito importante que para além das, isso tem a ver com a minha experiência de vida, para além das articulações de trabalho, a gente também tem articulações pessoais, articulações de amizade, isso faz muita diferença, isso faz com que eu, por exemplo, toda vez que vejo a Kátia, eu fico alegre, fico satisfeito de ver, assim como o Reginaldo, assim como a Maria Cristina, assim como meu querido Bruno, a Emanuela, lá de Recife, ou seja, isso torna a nossa vida mais grata, mais rica, mais interessante, e faz com que o trabalho também se envolva, se misture, eu acho, com essas energias positivas, que nós estamos, especialmente nesse momento, tendo a oportunidade de viver novamente, depois de quase quatro anos de uma certa escuridão. Eu acho que estamos todos com muita esperança, e eu só tenho a agradecer a possibilidade de estar aqui dividindo um pouquinho da experiência da gente, não é, assim, acho que é dessa forma que as coisas se dão, é através da colaboração, e estou aí muito satisfeito de ver o movimento dessa rede, as pessoas, e já com esse evento acontecendo, é muito legal, muito interessante, porque já se percebe uma, já chegou a ponto da frutificação. Então, é só parabenizar a todos vocês e desejar que o evento seja muito potente, no sentido assim, de energizar as pessoas para que a gente possa ter força para fazer o que a gente precisa fazer, e, além disso, alegria, força e alegria para fazer o que a gente precisa fazer. Obrigado, Marcos. Kátia, você fala da tarde? Sim, vou finalizar. Tá, Jó. Então, tá bom, gente, aqui a gente encerra a primeira parte do nosso evento, eu agradeço mais uma vez ao professor Marcos Granato, ao professor Reginaldo Minone, que são pessoas muito queridas, e, de fato, assim, fazer prosperar a ideia de energização, né, para os nossos trabalhos, para a nossa vida e as nossas amizades. Bem, eu quero convidá-los, a gente primeiro terá uma pausa para o almoço, eu quero convidá-los às 13 horas, de fato, o horário é às 13, porque temos que pensar no fuso horário dos nossos colegas espanhóis, então, às 13 horas, nós voltamos com a mesa 1, chamada Relação entre Ciências e Educação e Suas Práticas. A mesa é composta pelo querido professor, pesquisador Leôncio Lopes do Pondos, SIC, a nossa colega Ana Paula Bispo da Silva, da Universidade Estadual da Paraíba, José Pedro Marim, Múrcia, da Universidade Complutense de Madrid e o querido Eduardo Gala, aqui da Universidade Nacional de La Plata. A gente espera vocês todos daqui a pouquinho, bom almoço e fiquem bem. Até logo. . . .